Meus amores, vocês viram, né? Não tem segredo nenhum. Bater a minha meta, eu paro. Não vou continuar mais. E outra coisa, gente, só pode jogar maiores, 18 anos. E lembrando, é um jogo, vocês ganham, vocês perdem. Não existe um jogo só ganhar. O segredo é bater a sua meta, do dia vocês parem. E outra coisa, só na Blaze você tem o suporte 24 horas, 7 dias na semana. E vocês ainda podem depositar aí pelo PX e pelo cartão de crédito. Então, quero saber o que é que vocês aí estão esperando. E outra coisa, entrei em contato, como sempre penso em vocês. No meu link aqui, vocês aí ainda podem conseguir 40 rodadas grátis. E ainda mil reais de bônus. Então, quero saber o que é que vocês estão esperando. Minha gente, eu chego aqui na casa da minha, tenho a fatinha. O que é que tá acontecendo aqui, hein? Valendo a noite, a noite. Que é isso, Cacau? Cadê a Tainá, hein, menino? Gente, tá boba. Botaram 10 quilos de salsicha, 10 quilos de carne moída. Ah, tudo certo hoje, viu? Tudo certo. Tá o quê? Tá pouco. Você tá, olha. A gente tá pouco. Eu sou o beijo, tá aqui com o meu cafezinho, enquanto o cachorro quente não sai agora. Até fato, tem que pôr vezes pra comer. Meu irmão, aqui é pra bico e tinga toda. Valendo, meu pai. E a outra achando o pôr, tá ali, hein? A outra tá. Vai comer uns quatro hoje? Esse é o cachorro quente mais falado. Não, esse é, viu? Cacau, esse é o seu cachorro quente. Não tem grava. É bom a gente montar uma cantina pra vender pra aqui, né? Olha o presente de vocês. Agora que é o seguinte, minha gente. Eu quero saber, se fosse vocês, o que é que vocês iam preferir, Cacau? Vai, olha aí o que é que tem aí. Pode abrir aí. Olha aí o que é que tem. Cacau, agora é sério. Escuta, escuta só. Escuta, escuta. Eu comentei uma coisa. É sério. Eu quero saber de você, de você, de você. Você preferia o quê? Se você ganhasse o prêmio da minha ação. Você preferia 200 mil ou carro? Eu quero 200 mil. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro também. Não, mas olha, escuta. Mas se é fatinha, cacau, polio, o dinheiro vale mais. Então o carro vale mais. Sim, eu quero saber. Eu quero saber que eu tô com ele na minha ação. Gente, olha, é 200 mil. Ah, Babau, eu não quero o carro. O carro vale mais. O carro vale 400, Batinha. Mas é, o carro vale mais. É porque vocês estão vendendo dinheiro na sua frente ou preferindo dinheiro. Mas o carro vale mais. Cacau, mas vamos lá. Vamos lá olhar o carro direitinho. Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Eu quero ver vocês. Olhando o carro direitinho. Quero ver. É sério. Olha o carro aqui. E aí, o carro. O carro, o teu fatinha vale bem mais. Diga aí. Você vai vender o quê, me diga? Ah, Babau, ele tá com essa dinheiro. Gente, mas essa... Vale, tá todo mundo louco. E aí, Cacau? O que é que você vai fazer? Fala, meu pai. Já calma. Gente, isso tudo por 75 centavos. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Se vocês verem o carro de perto, vocês vão querer o carro. Vocês não vão querer o dinheiro. Porque o carro vale bem mais, gente. Isso tudo. Estão valendo, meu pai. Isso tudo. Estão no choro de babau. 75 centavos. Carro e outra, viu? Quem garante mais, vocês sabem, né? Tem mais chance de ganhar. E ainda vai levar 10 mil. Isso. Olha o choro de babau. Gente, agora é sério. Não. Não se tá todo mundo louco pelo carro. Gente, não tem condições, gente. Agora é com vocês, viu? Quem não garantiu, corre. Corre. Que ainda dá tempo. Eu quero que vocês vão pra onde? Pera aí. Esse carro é dos seguidores. É um dos seguidores. Gente, esse povo. Quando eu chego aqui, quero tomar conta do carro. Olha. Quando eu chego aqui, quero tomar conta do carro. Misericórdia. Sai daí. Sai. Misericórdia. Valeu, meu pai. Esse carro do seguidor, Tainá. Valeu, meu pai. Ei. O que tá acontecendo aqui? Ah, minha linda. É o meu carro. Eu ganhei ele, sou o seu. Eu vou até tu, mano. E outra. Pode falar aí. Viu? Quem não quiser o carro, é 200 mil aqui. Não, você não vai querer o dinheiro, não. Não, eu não quero o dinheiro. Eu não quero o dinheiro. 200 mil. Não. Vocês querem o carro? É carro, Tainá. Pois é, meu gente. Quem é que não cai esse carro, hein? E aí, 75 centavos. 75 centavos. E outra, viu? Quem garante demais? Eu tenho mais chance de ganhar ela no 10 mil. Eu já garantei, já garantei a sua, já. Ótimo, certeza, meu amor. Muito bem. É a caixa. Opa, opa, opa. Espera aí. Não, aqui eu só aguento comer dois, meu irmão. Só aguento comer dois. Eu quero ver quanta gente vai conseguir comer. Eu vou comer quatro. Foi esse daí. Ei, foi esse, mas o senhor comeu 10. Foi. Valeu, meu pai. Já tá atrapalhando. Não, meu irmão. Tá atrapalhando. Esse cachorro que te lembra a minha infância, viu? Eu só colhia isso. Quem foi que fez? Não, eu sei até que eu não sou rindo. Quem foi que fez a final? Foi todo mundo, foi? E a Cacau que fez? Aqui, ó. A rainha. Ah, eu pensava que era todo mundo. Já tô montando mais. Opa, mal dos que quer. Não, não. A porta também fez alguma coisa. A porta acendeu o fome. Eu fiz. A porta acendeu o fome. A porta é o fome. Aprendam, aprendam. Saladinha, ketchup. Tenho certeza que meus seguidores estão morrendo de inveja. A Tia Fatinha fez o quê? Cortei a vergonha. Peixinha da rainha, meu Deus. E aqui, depois, um quilo de tomate e perca. Rapaz, aqui. Fica batendo e perdoa não, viu? Tudo triste. Eu quero o meu. Tô esperando. Vocês vão comer também, meu. Tenha calma. Vocês vão comer também. Olha, ele acha que tá doido. Tá doido. Igor. Cadê a dieta, é? Que ele vai comer? Cadê a mesa? Como é que diz? Deus abençoe, meu filho. Tudo certinho. Cuidado, viu? Tiago. Tiago. Não, mas o Tiago disse que tá cheio, que já comeu. Será que? Será que ele tá cheio mesmo, Tiago? Bora, Matheus. Bora, Matheus. Tainá, minha filhinha. Já tá no quinto, né? Não, eu não percebo. Sai da hora suco de abacaxi e aqui só tem de maracujá. O que é abacaxi de que, Tainá? O que é que você tá falando? O que significa abacaxi mesmo? Aqui só tem de maracujá. Não, mas por que o pessoal tava falando abacaxi? Eu não venho pra lutar, não. Porque quem tava tomando era você. Mas eu quero saber o que é. Eu quero saber o que é, me diga. Ah, a pergunta que não quer cair lá. O que? O que? O que, Tainá? Misericórdia. Ei, ei, ei. Falou que a Joguquen chega a todo mundo, né? Olha! Parei, quero. Agora cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Ah, você falou que uma pessoa ia aqui e não come. A Gabi já ligou. Cara, eu tô sendo a vida também. Ela come quanto? 6. Sim, meu? Eu tava de dieta, né, Polis? Ele tá com 18. Poli, não vê, né? Você come a mesma coisa, viu? Não, né? Legenda Adriana Zanotto